O que é isso? Pode agradecer ao Blanco aí, Benítez, porque ele fez a parede bem demais. Fez o clássico pivô, só escorou, abriu o caminho para o Benítez, encher o pé direito e botar a bola na casinha. Logo no começo do jogo, sete minutos, Lanús na frente, Benítez. Que início do Lanús, arrebatador, muita movimentação dos homens de frente. Hoje o Benítez ocupando mais o lado direito, às vezes ele joga pelo lado esquerdo, batendo muito bem, recebendo esse par sensacional do... ...Fantastic, extraordinary strike on the European captain. Former national, Benítez defensor in Liverpool, William Ferreira, beats Agustin Marquez in... 1-1 Lanús Bolívar... Great call for the Benítez side, trying for the second time to reach the semi-final stage of the Copa Libertadores. Problems for Guillermo Pajos Esquimoto. It's 1-1, important away goal. As we have next Thursday in the altitude of... ... ... ... ... ... Obrigado.